A gente dá o título pra vocês em casa. A gente fez uma boa partida, o árbitro prejudicou muito nós, acredito que os dois gols deles estavam impedidos, o primeiro gol no primeiro lance lá estava impedido, depois vamos ver no vídeo, mas o segundo gol com certeza ele estava impedido, os dois nós estavam impedidos, quero ver, você vai ter punição da federação pra esse bandeirinha, que no jogo de Beltrão e Prudentopes também não era nem pro Beltrão estar aqui. Aí o Robson dando essa avaliação até polêmica do jogo, falando que se não fosse arbitrar junião nem na primeira estaria, mas enfim, está indo aqui o Marcos Paulo agora. É, falou o Atlético que está no time que parou o jogo na justiça, né? É, tem isso, né?